Show de bola! Pessoal, quantos de vocês possuem experiência com o Exchange ou o Exchange Online? Escreve aí no chat aí do lado. Quero saber aí como que está o nível dessa audiência de hoje. Geralmente eu tenho convidado um pessoal de Windows Server, né? E hoje mudou um pouquinho, né? Dessa vez vamos falar de Exchange. Para quem não conhece, o Exchange é uma ferramenta, tá? É um serviço da Microsoft de envio de e-mails, tá? Ele pode ser usado tanto na infraestrutura local quanto na nuvem, né? Onde temos o Exchange Online. E estou vendo aqui, nossa, tem o Bruno, né? Que está fazendo a migração, tem o Henrique, beleza? O Fábio. Então, o pessoal veio ao lugar certo essa noite, né? E para isso, eu convidei o Bruno Lopes, tá? Que vai estar apresentando aí o webcast de Exchange e a retenção de litígio local e na nuvem. Bruno, se apresenta aí, pessoal. Fala um pouquinho da tua experiência com o Exchange. Boa noite, galera. Como o Finê já comentou aí com vocês, né? Essa noite a gente vai e preparou um conteúdo bem bacana aí sobre Exchange On-Premise, Exchange Online. Estou vendo algumas pessoas já conhecidas ali já da comunidade. Valeu aí, galera. O Bruno, o Fábio ali, galera que está sempre em Henrique. Está sempre aí no Leonardo Almeida também. Sempre aí nos acompanhando aí nos casts. Valeu aí pela presença. Estou apresentando um pouquinho, como o Finê falou. Eu sou o Technical Trainer hoje na WIPOC, tá? Que é um dos vendors da Microsoft, suporte a Microsoft. E também sou engenheiro de suporte. Trabalho como engenheiro de suporte de Exchange e Office 365, tá? Aproveitar também a oportunidade de agradecer ao professor Finê aí por essa noite aí de Exchange aí que nós vamos fazer. E pelo convite aí, deixar aberto também sempre que quiser contar com a gente, estamos aí, tá bom? Show de bola. Então é isso, pessoal. Sem mais longas, vamos começar aí o webcast. Então, Bruno, vou pedir que você coloque aí o seu slide para que possamos iniciar esse evento de hoje. Beleza, tudo certo, então. Vamos começar. Então, galera, quem me conhece já de outros casts e outros eventos, já conhece esse slide aí, mas a gente não custa nada repetir, né? Para a galera que às vezes não conhece a gente ainda ou não viu o nosso trabalho. Então, novamente, eu sou o Technical Trainer. Minha função é preparar os engenheiros de suporte para que atuem ali nas áreas de suporte, principalmente em Exchange Server, tá? Nas suas versões on-premises, né? Mas também no Exchange Online, oferecido pelo Office 365. E também sou o Technical Trainer de outras tecnologias, como Skype for Business e Office Outlook e outras tecnologias, tá? Sou certificado, sou MCSE em Exchange 2013 e 2016. Eu tirei a prova beta já do 2016. Também sou MCSE de Office 365. Quem quiser acompanhar aí, me seguir, os meus dados do blog, a página do blog, Twitter e o e-mail também estão aí. Fiquem à vontade, tá bom? Passando um pouquinho a agenda, qual que vai ser a ideia da agenda hoje? Estava até comentando com o Finet. Então, eu fiz uma agenda, determinei vários tópicos. Então, o que eu acho legal? A gente falar sobre esses tópicos, explicar um pouquinho o que é cada um deles. E no final, a gente, correndo tudo bem ali, a gente vai fazer uma demo. E aí, depois, ou durante ou depois dessa demo, a gente faz a questão das perguntas. Que eu acho que fica mais legal essa questão da interatividade logo depois. Que aí, quem tiver dúvida, já vai anotando, vai deixando aí as dúvidas aí já no gatilho. E para a gente, depois, na hora da demo, já tirá-las, ok? Está todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo acompanhando, visualizando os slides? Esqueci, né? Vamos lá, então. Nessa agenda, a gente vai falar um pouquinho do que é a feature de litigation, tá? O que é essa questão de retenção de litígio, né? Como o próprio slide, o próprio título do slide diz. A retenção de litígio. Comparar ela com... Explicar o que é o emplacehold, o que é o litigation. Fazer um comparativo das duas. Falar um pouquinho das permissões. O administrador, às vezes, precisa entender quais são essas permissões. O que é que ele tem de permissões. Não são, às vezes, aquela questão. Ah, mas é só eu inserir a permissão master de organization que eu já vou ter essas permissões para poder habilitar essa feature. Ela é só uma feature do Exchange, da qual o administrador tem permissões. Não é bem assim, a gente vai falar um pouco disso. Vai falar um pouco do emplacehold no Exchange Online. Mostrar como que é bem parecido com o Exchange On-Premise mesmo. Podemos dizer que é idêntico. O workflow, mostrar como que funciona esse processo de retenção a nível de mailbox de usuário, né? A nível da mailbox de um usuário, como que funciona todo o processo. Falar um pouquinho de um dos problemas de usar o litigation. Não é um problema real, né? Mas a gente precisa mostrar o que pode acontecer se o administrador usar isso de uma forma indevida ou até não fazer uma boa gestão do litigation. E algumas dicas de como usar o emplacehold e depois a demo ali. Então, falando um pouco do porquê que o hold existe. Porquê que a retenção de litígio ou litigation hold existe. Então, em dezembro de 2006, a FRCP, que é a fundação americana que determina ali todas as regras de documentos e de segurança da informação nos Estados Unidos, passou a requerer uma lei nova lá onde toda organização tinha que ter qualquer documento eletrônico para questões jurídicas. Então, da mesma forma como as empresas já tinham que fazer essa retenção física de papéis, documentos, cartas, isso passou a ser obrigatório, essa retenção também eletrônica. Qualquer documento que fosse eletrônico e o e-mail já era considerado naquela época um documento eletrônico. Então, qualquer documento eletrônico precisaria ser retido porque se a empresa participasse de um processo, o juiz em questão poderia solicitar esses documentos. Então, as organizações começaram a preservar esses documentos eletrônicos no que passou a ser conhecido como ESI, que é o Electrônica ou História de Information. E a partir de então, a Microsoft já determinou que precisamos adequar esse ambiente de preservação eletrônica de documentos para dentro do nosso servidor de mensageria. Por quê? Porque os e-mails já são considerados uma documentação eletrônica. Então, desde então, desde a sua versão do Exchange 2010, a Microsoft já começou a desenhar como seria essa forma de preservação. Então, falando um pouco, a Microsoft no Exchange 2010 criou o Litigation Hold, que era a versão de retenção que fazia ali uma retenção. Era a primeira versão, então ela era bem mais simples, ainda não tinha tantas funcionalidades, quanto o Inplace e Discovery Hold, que foi a versão do Inplace Hold, do Litigation Hold, otimizada, que saiu a partir do Exchange 2013. Então, a gente vai falar um pouquinho dela. Aí aqui eu falo, às vezes, um pouco em 2013, mas entendo que o 2016 também trouxe as mesmas questões, o Exchange Online também trouxe as mesmas questões, a gente vai comentar. O que for alterado, a gente comenta. O que a gente não comentar, porque não tem alteração nenhuma. Tá ok? Então, diferença, um pouco do comparativo ali. Comparativo Litigation Hold e Inplace Hold e Discovery Hold. Como funciona e por quanto tempo? O Litigation Hold, ele é apenas ligar e desligar e colocar o Duration Time, que é o tempo que ele vai ficar ali retendo aquelas informações. Não tem mais nada, ele é bem simples mesmo. Então, o Litigation Hold é um atributo de uma mailbox. Então, você liga ou desliga, então ele está ativo ou não está ativo, e você coloca ali, ah, eu quero reter por 2.500 dias. Ele vai fazer a retenção. O Inplace Hold. O Inplace Hold já pode ser especificado o tempo do hold, né? Com data, né? De período a um período, você pode fazer uma query diferente do Duration Time, que é só, ah, eu quero fazer por tantos dias. Pronto. Já o Inplace Hold, não. Eu posso fazer do dia 15 ao dia 30 do mês tal. Eu posso fazer também uma query baseada em keywords, em palavras. Por exemplo, eu quero reter tudo que tem a Confidential no Subject da mensagem. Ou por tipo de mensagem. O que é um tipo de mensagem? Uma mensagem de e-mail, um calendário, um item de calendário, um contato. Tudo isso são tipos de itens dentro de uma mailbox. Então, a gente pode fazer a retenção no Inplace Hold por esses tipos também. Já no Litigation, não. O Litigation é geral. Qual a melhor opção, Bruno? Existe uma melhor opção? Então, o Litigation Hold, ele continua existindo no Exchange 2013 e no Exchange 2016, mas só por questões de compatibilidade, tá? Porque ele já foi deprecated, ele já está deprecated, tá? Tanto que em alguns cenários, quando você executa o comando, você recebe a informação que aquele comando é deprecated. Mas ele continua sendo mantido e continua funcionando. O Inplace Hold. As opções de Hold são mais atualizadas. Tanto que a feature chama Inplace e Discovery Hold. O e-discover era uma outra feature que a Microsoft integrou e transformou em uma feature só. Então, a gente tinha uma feature separada de e-discover, uma outra feature separada de inplace. Aí a gente integrou isso e agora existe uma feature chamada Inplace e Discovery Hold. Então, a feature de inplace é muito melhor de utilizar pela questão da customização por palavras, por tipos de mensagens, integração com SharePoint, isso é bem interessante, porque principalmente no Exchange Online, a feature de inplace foi incluída numa sessão chamada de Compliance Center. Então, o Compliance Center, ele faz uma política de compliance de toda a sua organização do Office 365, por exemplo. Então, quando você ativa ali uma política de retenção de litígio, uma política de inplace hold, ele faz retenção do seu Skype, do seu SharePoint, do seu SharePoint Online, do seu Skype Online, do seu Exchange Online. Então, sem dúvidas, a opção mais atualizada é a melhor a se utilizar mesmo. Existem limites? Então, o Litigation não tem um limite. Por quê? Porque ele é um atributo de uma mailbox. Então, se ele é um atributo de uma mailbox, você pode ativar ou não ativar. É um true ou false. O limite é o quê? O limite é o tamanho da sua storage para fazer retenção. Mais para frente, vocês vão entender o que é o Inplace e o Litigation Hold. É a retenção de tudo aquilo que é excluído, deletado da organização, dentro de uma estrutura, dentro da própria mailbox do usuário, numa subestrutura oculta para o usuário. Nos próximos slides a gente vai deixar isso mais claro. Então, se a retenção de litígio, se é reter dados que vão ser excluídos ou podem ser excluídos acidentalmente ou propositalmente, eu preciso de storage para isso, né? Porque os dados que eram deletados agora não vão ser mais. Então, o único limite do Litigation Hold ali é o quê? É a storage. O resto não tem nenhum limite. Já o Inplace Hold tem um limite de quê? De 10 mil mailbox por regra. Como eu crio uma regra de Edge Cover, eu defino dentro daquela regra de Edge Cover quais as mailboxes que vão participar, tá? Então, eu tenho ali um limite de 10 mil mailboxes por regra. Ok, não tem problema nenhum. Se eu preciso de mais de 10 mil mailboxes, eu crio mais de uma regra. Não tem problema nenhum. Fica aí a atenção para quê? Para a mesma questão do Litigation Hold. Eu preciso ter noção de que meu storage vai crescer e eu preciso ter espaço em disco. Aí, coloquei uma informação ali. A opção Search All Mailbox. Quando você vai criar uma regra, uma rule de Inplace Edge Cover, tem uma opção de Search All Mailbox. Por quê? O Edge Cover também funciona para fazer pesquisas de conteúdo, não só para reter. A gente pode fazer, lá na demo eu vou mostrar para vocês, que a gente pode fazer uma pesquisa sem reter todos os dados. Então, por isso que existe essa opção, Search All Mailbox. Se eu marco essa opção Search All Mailbox, eu só consigo fazer pesquisas. A opção de retenção no final vai ficar esmaecida, eu nem consigo selecioná-la. Por quê? Porque é automático. Se eu tenho uma regra que por 10 mil mailboxes, ela já não suporta mais do que isso, eu não posso fazer um Search em todas as mailboxes da organização, porque pode ultrapassar essa configuração da regra. Então, esse quadrinho aí mostra bem interessante. Depois eu vou disponibilizar para a gente também esse PowerPoint aí, vou colocar no Script e no Slideshare, e vou compartilhar lá no blog também, para quem tiver interesse. Essa tabela, o que ela mostra? Essa tabela mostra para a gente ali, exatamente o que a gente fez ali, essa diferenciação com mais algumas informações. Então, não vou gastar muito tempo não para a gente não ficar repetitivo, mas só mostrando ali, por exemplo, o Litigation Hold faz retenção de conversas do link lá, aquele archive que o link que o Skype for Business faz, faz, tanto o Litigation como o Emplace. Por quê? Porque essa Conversation History é uma mensagem, é uma mensagem de e-mail dentro ali da sua mailbox. Então, qualquer um dos dois vai fazer essa retenção, tá? Já tem a questão do Max User Hold ali já. Então, essa informação é interessante para vocês conferirem depois, tá? Mas a tabelinha tem tudo que a gente já falou no slide anterior, só para deixar mais fácil de visualizar e documentado mesmo, tá? Então, parâmetros aqui para habilitar o Litigation Hold. Como a gente comentou, esses são todos os parâmetros. O Litigation Hold é bem simples, bem mais simples do que o Emplace Hold. E ele tem ali esses três atributos. Litigation Hold Enable, que é... Todos esses atributos fazem parte do set mailbox, tá? O comando é o set-mailbox. E todos esses atributos são parte desse comando led PowerShell. O Litigation Hold Enable vai definir se está habilitado ou não, então é true ou false. O Litigation Hold Duration é o tempo que isso vai ficar habilitado, tá? O tempo que você vai definir ali. O default padrão é vir como unlimited. Então, quer dizer, se eu habilitar a Litigation Hold na minha mailbox e não configurar nenhum Litigation Hold Duration, eu vou ter isso habilitado por tempo indeterminado. E o Litigation Hold Owner, que é o quê? Que é um atributo do tipo string, que só serve para fins de reports, para avisar quem que é o owner daquele Litigation Hold ali, que automaticamente é a mailbox que está sendo mantida em litígio, tá? E aí, um pouquinho das permissões para administrar esse Hold. Quais são essas permissões aí de administração desse Hold? Eu tenho dentro do meu, não sei se todo mundo já conhece, já ouviu falar, dentro do meu ambiente de Exchange, eu tenho os recursos chamados de Airback, tá? Que são o quê? Que são as nossas features, que são as nossas opções, uma das features de segurança de role-based access control do Exchange. Então, dentro do Airback, eu concedo aos meus usuários permissões administrativas de acordo com as suas funções, tá? Então, de acordo com a função do usuário, eu concedo para ele uma permissão administrativa. Por exemplo, eu posso conceder para o time de Helpdesk uma permissão administrativa específica para a Helpdesk. Então, o time de Helpdesk vai receber essa permissão e vai conseguir fazer com que os seus usuários de Helpdesk tenham aí essa informação, essa permissão aí de utilização. Para utilizar o Hold, eu preciso de que um desses grupos de Airback, de Hold-based, sejam inseridos para esse usuário, tá? Então, esse usuário que vai usar aí o Inplace Hold, que vai fazer esse Inplace Hold Discover, precisa ter uma permissão a mais. Ah, Bruno, mas eu sou Organization Management. Ah, Bruno, eu sou o Domain Admin da Galáxia aqui, então não tem como eu não ter essa permissão. É aí que mora o perigo, cara. É aí que o administrador é pego de surpresa. E eu vou mostrar isso também na nossa demo lá, uma tipzinha, uma dica, só para quando vocês baterem o olho, vocês perceberem que o usuário não tem a permissão. Alguns ícones nem são exibidos lá. Então, assim, Bruno, quer dizer que essa permissão de Airback aí, essa Role Management, o Organization Manager, que é o usuário com maior poder administrativo dentro da organização de Exchange, não tem? Verdade, isso mesmo, não tem. Por quê, Bruno? Essa feature, a ideia dessa feature, é que ela é uma feature de descoberta, ela é uma feature de search dentro de toda a organização. Então, nenhum administrador deve ter uma permissão tão explícita assim de pesquisa de conteúdo dentro da organização. A ideia é que essa feature, por exemplo, vai ser concedida ao time de auditoria, por exemplo, que é um time que, dentro do organograma corporativo, ele está lá ao lado da diretoria, da presidência, é um grupo ali que tem todo um poder hierárquico e que precisa ter, porque ele é o auditor da corporação. Então, por isso mesmo, nenhum administrador automaticamente vem com essa função. Então, além do grupo, o que é a Airbag? São grupos que possuem privilégios administrativos de acordo com funções. Então, dentro desse grupo de Discovery Manager, nós temos as funções que são chamadas de Hold Management Entries. Então, a gente já tem ali, por padrão, a Legal Hold e a Mailbox Search. Então, dentro do grupo de Discovery Manager, eu tenho essas duas opções. E aquela última ali, Bruno, realçada ali de vermelho com asterisco. Então, essa última opção, ela não existe em nenhum dos outros grupos de permissão também. Além de não existir um grupo para ela específico, né? Porque são os grupos ali de segurança, vou mostrar também para vocês depois. Essa permissão, sozinha, isolada, não existe para ninguém. É a permissão de import-export. É a permissão que nos concede a ação de exportar conteúdo de uma mailbox. Exportar para um PST, para uma outra mailbox. É essa permissão aí. Então, o que é comum o administrador fazer? Como já existe um grupo de Discovery Manager, que provavelmente vai fazer a pesquisa, vai ativar o Legal Hold e vai poder exportar isso, copiar, transferir para outro lugar. Então, a gente já adiciona essa permissão dentro desse grupo. E aí, adicionando essa permissão dentro desse grupo, a gente já tem as ações todas pré-determinadas para que a gente possa fazer ali com sucesso. Então, falando um pouco do EmPlace Hold no Exchange Online. Igual eu falei com vocês. Cara, mesma funcionalidade, não muda nada. Todos os recursos que eu tenho estão incluídos, tanto no meu on-premise, quanto no meu online. Só se atente para o quê? Como o meu ambiente online agora já está no Exchange 2016, a ideia é que as novas features do 2016, as features do Exchange Online, sejam implantadas no Exchange on-premise 2016. Então, pode ser que daqui a um tempo, até hoje, não tem nada de diferente, de agregado, mas pode ser que daqui a um tempo a gente não consiga falar isso mais. Ah, tem uma feature nova que foi implantada no Exchange Online, no Exchange 2016, e não tem ainda no EmPlace do Exchange 2013. Por enquanto, as três versões estão aí bem equalitárias. No Office 365, a gente já falou, essa feature está no Exchange, mas ela também está no Compliance Center. Então, você consegue administrar o seu ambiente de retenção, às vezes, sem entrar dentro do Exchange. Isso para quê? Para que o cara da auditoria, por exemplo, ele só precisa ter acesso ao Compliance Center do 365. Ele não precisa saber qual é a URL do seu Exchange Online, acessar o seu Exchange Online. Não, ele faz isso tudo automaticamente dentro do Compliance Center. É uma diferença que no Exchange Online tem cotas. Por quê? O Exchange Online, ele não está usando igual a sua storage local, no seu Exchange on-premise, ele está usando a storage da Microsoft. Então, a Microsoft precisa ter um controle do quanto essa storage cresce, até para fins de alocação de mais storage, de movimentação da storage dos servidores. Então, no Exchange Online, a pasta que faz essa retenção inicial automática, que é a Recoverable Items, ela tem um tamanho padrão de 30 GB e automaticamente expandida até 100 GB. Dependendo do plano que você tiver, por exemplo, se você tem plano Exchange Online, plano 2, que é o único que te permite usar o recurso de in-place hold, então você tem o 100 GB inicial, mas esse tamanho pode ser aumentado, esse tamanho é ilimitado, tá? Então, para que você aumente, basta abrir um chamado ou entrar em contato com o suporte, caso chegue no 100 GB, aí eles vão fazer o aumento dessa retenção automaticamente, ok? Aí ele fala que ela é automaticamente expandida, porque o tamanho padrão é 30 GB, ele é automaticamente expandido para 100 GB. Se você alcança esse limite, você pode solicitar aí o aumento desse tamanho, ok? Então, falando aqui um pouquinho, eu gosto desse slide, porque ele explica muito bem, deixa mais claro o que é a retenção, né? O que é a retenção de litígio, o que é o in-place hold, litigation hold fazem dentro da minha estrutura, tá? Para que eu possa entender melhor. Então, explicando para vocês, isso aí é uma mailbox do usuário, tá? E nessa mailbox, nós temos aí, ó, vocês podem ver que todo o quadrado azul aí é a user mailbox, tá? Então, é um usuário ali. Tudo isso fica dentro da estrutura da mailbox do usuário, isso não é uma database, isso é a mailbox mesmo, sua mailbox configurada lá no seu Outlook, essa é a estrutura dela. O que é visível para você? Lá dentro, vocês podem ver que dentro da user mailbox tem outros sub-itens. Um deles é o recoverable items, tá? Que é uma parte da estrutura que não fica visível, tá? Para o usuário, exceto uma das partes da recoverable items, a gente vai comentar daqui a pouco também. E a outra parte ali, a parte de cima, que é toda a parte visível ao usuário. A inbox, as sub-folders, todas as sub-folders, center items, calendar, todas as outras sub-folders, delete the items, todas essas folders são visíveis para o usuário ali no Outlook dele. Já a recoverable items, não é visível, tá? Então, tem toda uma estrutura ali não visível para o usuário. Então, como que funciona o workflow da retenção? A mensagem é entregue, então ela é entregue na mailbox do usuário ali. No passo 2, o usuário move essa mensagem para os itens deletados. Isso é o que a gente chama de soft delete, tá? Porque o usuário foi lá e deletou, deu um delete normal, ela foi para a lixeira. Ok. Na lixeira ali, o próprio usuário pode fazer um self-recover dela ali, e ela voltar para a pasta dele, sem problema nenhum. A mensagem ainda não foi deletada mesmo, né? Ela foi só movida para a lixeira. Na opção 3, a mensagem realmente vai ser deletada. Ou pelo usuário clicar no botão esvaziar a lixeira, ou aquela opção automática mesmo, fechou o Outlook, a lixeira é esvaziada. Então, agora essa mensagem realmente é deletada e é movida para aquela pasta que chama deletions, tá? Essa pasta que chama deletions, por que eu falei que algumas, essas pastas, essa subestrutura aí, o usuário não vê nada. Só que o usuário dentro do Outlook tem uma opção, não sei se todo mundo já viu, que chama recoverable items. Então, o próprio usuário consegue fazer a recuperação de itens deletados dentro do padrão, que são 14 dias, tá? No on-premises e no online, o padrão são 14 dias. No on-premises, o administrador pode alterar, no online não, é padrão. 14 dias para o recoverer dessa retenção aí. Então, a partir do momento que ela é realmente deletada, ela vai para essa pasta deletions. Uma outra coisa, se o usuário fizer um que a gente chama de hard delete, que dá o shift del, ela automaticamente vai para a lixeira também, já vai para o deletions, tá? Então, no passo 4 ali, a mensagem foi enviada diretamente pelo usuário para litigation hold. Por quê? Nesse caso aí, ali fala que ela foi enviada pelo usuário, mas não pelo usuário mesmo, porque o usuário não tem esse poder de escolha, né? Se ele vai enviar ou não para a retenção. O usuário simplesmente deletou, deu um hard delete, que é o quê? Shift del, para não ficar nem na lixeira. Então, ele já mandou direto que ele quer excluir e eliminar aquilo ali. ele vai eliminar para ele, tá? Isso aqui a gente está falando o quê, galera? Num cenário que tenha a retenção de litígio habilitada, beleza? Então, a partir do momento que ele fez essa deleção forçada para deletar completamente, ela vai mover para a pasta determinada da sua feature habilitada. Então, se no cenário, por exemplo, vamos desenhar aqui um cenário onde ele tenha o Exchange 2010 e o Exchange 2013. A mailbox está no Exchange 2010 e ele habilitou o litigation hold. Por quê? Porque é a versão que existe no Exchange 2010. Não existe em place hold no Exchange 2010, tá? E existe litigation no 2013 só para fim de compatibilidade. Então, estou com a mailbox do 2010, ele, o usuário, fez um hard delete. Então, foi deletado, para onde que foi? Foi para a pasta ali de push, tá? Se o usuário do 2013 fizesse a deleção e tivesse com em place hold habilitado, para qual estrutura ele iria? Iria lá para o discovery hold, tá? Que é a pasta ali que tem todos os itens que foram deletados quando o usuário tem um em place hold. Outra questão legal também, se a mensagem é editada. Não sei se todo mundo tem o costume de fazer isso, mas mensagens podem ser editadas, tá? Você recebe o e-mail ou o e-mail que você envia, você pode editar, principalmente que tem anexo, anexo com documentos em XLS, em PPT, DOC. Você faz uma edição e salva, você fez uma alteração dentro daquela mensagem. Então, aquela mensagem é editada. O que ele faz? Ele faz um versionamento. Então, ele joga a versão original lá para a pasta versions. Seria como se ele deletasse a versão original e mantém na sua pasta a sua versão editada, tá? Então, mesmo a edição também fica ali numa retenção, tá? Essas mensagens ali que ele fala, purgadas, né? Purged by MFA. O MFA é o Management Folder System. O que é esse cara? É um serviço do Exchange que faz, toma funções automatizadas ali para fazer administrações dentro do seu ambiente de Exchange. Então, por exemplo, você colocou o seu database todo dia, 5 horas da manhã para fazer ali um defrag online, tá? Que não é aquele defrag que diminui o tamanho do arquivo ADB, não é aquele defrag que impacta, desmontando a sua mailbox, mas é um defrag ali que faz uma realocação de dados ali dentro da sua database para melhorar ali as questões administrativas. Esse MFA, uma das funções que ele vai fazer é isso. É ver o que tem de item deletado, ver o que precisa ser sofrer o punge, né? E ele manda também para o punge, dependendo do que tiver na estrutura. Se for 2010, ele vai mandar para o punge, se for 2013, para o discovery hold, tá? E assim sucessivamente. Todas as funções que envolverem o MFA, ele vai fazer isso, tá? Então, só para vocês terem ideia do que que... Aí tem aí também a parte de audit, onde ficam os logs de auditoria da mailbox, e ali embaixo o calendar login, que funciona bem parecido com o versions ali. Toda vez que você edita um item de calendário, ele manda também uma cópia para o calendar login. Então, só para vocês entenderem como é que é interessante. Todo item que vai sofrer a retenção, ele vai ficar dentro da estrutura de mailbox do próprio usuário, só que ele não vai visualizar. E outra coisa interessantíssima também, para deixar claro para vocês, isso não atrapalha o tamanho da mailbox do usuário, ok? Se o usuário tem um limite de 2 GB lá, por exemplo, 10 GB de mailbox, esse tamanho de itens retidos não conta para o tamanho da mailbox do usuário. É totalmente transparente, o usuário não percebe que ele tem itens sendo retidos ou que tem algum espaço a mais na mailbox dele, ok? Aí, o que a gente comentou lá no início, problemas de usar o litigation. Quais que são esses problemas, Bruno? Você acha que é ruim usar a feature? Não, não é ruim. Opa, quase que o céu cai aqui. Tomara que Deus seja feliz com a gente. Vamos continuar estudando aí. Tem algum problema, Bruno, usar a feature de litigation ou de in-place? Não, não tem problema nenhum, tá? Só recomendo que o administrador esteja ciente do que ele está fazendo, habilite somente se necessário, tá? Ah, é uma feature de graça, vou usar então, cara. Não, que beleza, eu gosto assim, eu quero comprar e eu quero usar tudo. Cara, estude, determine se você realmente precisa, se o negócio que você trabalha realmente requer isso, tá? Às vezes, o negócio não requer atualmente, mas um plano para o futuro. Faça um plano bem estruturado, com storage, com tudo que é necessário, converse com o setor de segurança, de auditoria da sua empresa e faça um desenho bem legal do ambiente, mas não faça aquela vou usar porque está de graça, beleza? Até porque, um outro ponto legal de falar, o in-place hold do Exchange 2013, 2016, igualmente do Exchange Online, ele faz parte de uma licença Enterprise, tá? Não sei se todo mundo está ciente aí como funciona o licenciamento do Exchange On-Premise, ele tem duas versões, Standard Enterprise, igual o Skype for Business, igual o SharePoint Server, tem a versão Standard Enterprise. Para usar esse recurso, só o licenciamento Enterprise, ok? O Standard não suporta esse tipo de recurso, beleza? Então, problemas. Um dos problemas é o usuário esquecer de remover o hold antes de deletar a mailbox, tá? O que vai acontecer, Bruno? Ele simplesmente não vai conseguir deletar. E se ele deletar o usuário do AD, que ele vai conseguir, ele vai ficar com o item lá, com uma mailbox, uma ghost mailbox, que a gente chama, né? Uma mailbox fantasma ali dentro da organização, por quê? Porque ela não tem usuário, ela é mal apenada mesmo, você não vai ter o usuário linkado a ela, mas você vai ter uma mailbox, por quê? Porque ela está em retenção, então ele não consegue remover a mailbox. Então, aquela retenção existe toda ali. Então, qual que é a recomendação, Bruno? Qual que é a ação para que eu remova isso? Então, primeira coisa, essa retenção é importante para mim? Mesmo com o usuário sendo desligado da empresa ou deletado, é importante que eu retenha esses dados? Se sim, exportar de alguma forma, ou exportar para uma outra mailbox de archive que não vai ser deletada ou exportar para um PST, tá? Beleza, Bruno, não é o... a questão, posso deletar. Ok, então vou lá, não preciso reter aqueles dados, removo ali os meus... removo ali as configurações de litigation em place, aquela mailbox não está mais sendo retida, tá? O próprio PowerShell quando você vai executar a ação, ele te avisa, é recomendado uns 60 minutos ali até que replique isso para todo o cenário e você possa deletar. Aí sim, você desabilita a mailbox, deleta a mailbox ou vai para o disable mesmo para ficar naquela retenção que o Exchange também faz de mailbox, uma retenção de 30 dias ali, toda a mailbox desabilitada, ela fica naquela retenção ali. Então você... Aí depois do in place hold removido, do litigation removido, você pode fazer essa desativação. Beleza? Outra coisa, a feature, o problema de usar o litigation é não ter ali a customização, os filtros que eu posso fazer, né? Que o in place hold me habilita, o in place hold me dá esses features e o litigation hold não. Então são esses dois maiores problemas aí do litigation, tá? Dicas usando o in place hold. Bruno, o que que tem de dica ali? Além da função fazer a retenção, né? Por que que eu chamei de dicas? Eu até tenho uma série de artigos lá no blog, o Finet compartilhou aí com vocês já o link do meu blog. Depois também tem meu canal no YouTube, se quiserem acompanhar ali, depois eu vou postar para vocês. Então lá no meu blog tem, eu fiz um artigo e no artigo eu chamei de workaround. Por quê? A função, ela já é ótima em si, ela já faz o trabalho dela, né? De reter os dados. Mas a gente ainda pode usar ela para algumas outras coisas que não são, como a gente pode dizer, não é a tarefa dela, é um quebra galho, tá? Então o que que a gente pode chamar aí de quebra galho dela? Uma opção quebra galho dela é o export para PST, principalmente no Exchange Online. Por quê? No Exchange On-Premise, via PowerShell, a gente tem aqueles comandos que estão na tela aí, new mailbox import request e o new mailbox export request. Então a gente consegue, no Exchange On-Premise, importar e exportar isso para PST, tá? No Exchange Online, a gente não tem isso, tá? Agora a gente está começando a ter uma função de import PST, tá? Mas é a opção de importar, mas ela ainda também não está liberada para o Brasil. Então a gente não tem essa opção dentro do Exchange Online. Então um dos workloads que a gente pode usar o Inplace Hold é se eu quero exportar os dados. Às vezes eu não quero nem reter os dados do usuário. Eu não quero nem, ah Bruno, a ideia não é reter, eu só quero exportar o conteúdo atual dele de hoje para uma, para um PST. Posso? Pode. você pode usar a Featured Inplace Hold, a Inplace e Discovery Hold para isso. Então legal, já tem um workaround aí. A gente vai até fazer esse workaround na demo, tá? E verificar também o tamanho da Recoverable Items. Isso é interessantíssimo também, porque o tamanho da Recoverable Items ali e da pasta de PST pode ser verificado pelo administrador. É mais fácil fazer isso via PowerShell, tá? Tem vários comandinhos PowerShell que fazem isso, que trazem para a gente essa funcionalidade aí. Mas a gente pode fazer isso via a regra de Inplace e Discovery Hold. Se ela já existe ali, ela já vai trazer para a gente ali uma estimativa, igual está mostrando aí na nossa tela no PPT e já mostra, que aquele search, não quer dizer que é uma mailbox, tá? Por quê? Dentro do search pode ter mais de uma mailbox. Então se eu faço um search por mailbox, eu tenho informação de que aquela mailbox tem 1.64 megas e 78 itens, tá? Então isso é interessante também para a minha organização, tá? Galera, até aí tudo certo? Vamos partir para a demo? Vamos lá, então. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, primeiramente, é a questão do airback, tá? Não sei se todo mundo que trabalha, que conhece o airback. Mostrando aqui para vocês, então, o airback são aquelas roles, né? O role-based access control que a gente falou lá no início, onde a gente tem todas as funções ali, né? Que eu tenho para administrar a minha organização. Então eu tenho já alguns grupos já pré-criados e eu também posso criar novos grupos, ok? Então o grupo interessante para a gente aqui é aquele que eu comentei com vocês, né? O Discovery Manager. Ele é um grupo que vem com quais funções? Vem com o Legal Hold, vem com o Mailbox Import Export, ó, perdão. Vem com o Legal Hold e o Mailbox Search, tá? A Mailbox Import Export é aquela que eu comentei com vocês. Eu incluí essa opção aqui para quê? Para que a gente conseguisse fazer esse export, tá? Eu vou até fazer uma questão aqui. Eu criei um outro usuário para a gente, para a gente poder acessar como se a gente estivesse sem essa permissão, tá? Eu quero que vocês vejam como que seria um acesso de um administrador, o usuário é administrador do ambiente e não tem a permissão de Discovery Manager, tá? Então aqui eu estou acessando com o usuário admin, vocês podem ver aqui, né? E agora eu vou acessar aqui também com o usuário admin 2 e esse usuário admin 2 ele não tem a permissão de Discovery Manager, tá? Então só para vocês perceberem aqui, ó. Vou expandir a tela aqui para a gente, abrindo uma outra sessão em private, tá? Para não atrapalhar o nosso acesso aqui. Então eu vou lá na parte de compliance, tá? Que é onde fica a parte de emplace e discover hold e beleza. Abri aqui, estou vendo minha regra, estou vendo aqui botãozinho mais, ok. Aparentemente, meu usuário é Organization Manager, eu consegui logar no Exchange, consigo criar meu box, consigo criar regras de Mailflow, consigo fazer tudo no meu Exchange e aparentemente consigo mexer na parte de emplace e discover hold também, né? Vamos ver? Ó, aparentemente consigo colocar o nome teste professor Finet. Ó, até então está funcionando. Beleza? Olha lá, aquela opção que eu falei com vocês, search all mailbox. Vou mostrá-la daqui a pouco lá na outro teste, eu vou mostrar, se a gente selecionar ela, que ela inviabiliza o acesso de outro, aqui mesmo já fala, está vendo ali, ó? Nesse balãozinho aqui já está falando para a gente, ó. Se essa opção search all mailbox for selecionada, o emplace hold vai ficar grayed, vai ficar cinza, esmaecido, eu não vou conseguir selecioná-la, tá? Então não é esse o meu intuito. Então vamos lá, escolher quais mailbox eu quero reter aqui, beleza, escolhi aqui a minha mailbox. Ah, que estranho, agora eu não consigo fazer mais, eu não consigo fazer filtro de conteúdo, beleza, vamos continuar aí, está estranho, mas, beleza, posso colocar aqui minha mailbox em retenção, tá? Vamos dar um finish aqui, vamos ver o que vai rolar, o que vai acontecer aqui. Ok, terminou, só que o que que ele fez? Ele não me permitiu, se a gente abrir aqui, ó, ele não nos permitiu fazer o que? Fazer a parte de query, que a gente falou, né, que era o mais interessante ali, e o que que ele fez? Ele fez só uma descoberta e uma função de in-place bem simplória ali, por quê? Porque o meu usuário não tem as permissões, ele não tem, vocês podem ver por aqui, pela console, que eu estou vendo quatro botões só, eu não estou vendo todos os botões, todas as opções que existem realmente para o meu cenário, né, então eu vou deletar essa regra, porque ela ficou incompleta, né, Ah, tá, antes de deletar uma regra eu tenho que, já fica um troubleshooting ali para a gente, antes de deletar a regra eu tenho que remover as mailboxes que fazem parte dela, tá? Só que ali ele não vai, ele não vai permitir, então o que a gente vai fazer? A gente vai desativar o hold dela primeiro, tá? A gente vai lá no final, a gente fala que ela não vai ficar em hold, mas por quê? Porque ela não vai ser uma regra de em place hold, beleza? Ela vai ser só uma, o que que é isso, Bruno? Aqui, ó, vocês podem ver que é em place e discover hold, então eu tenho descoberta, pesquisa e retenção, então lá naquele checkbox que eu fui agora eu falei que eu não quero mais retenção, só quero pesquisa, quando eu só tenho pesquisa eu posso deletar a regra normalmente, tá? Então reparem aqui esses quatro botões, agora eu volto para o meu usuário que é administrador e que está nessa role aqui, ó, vocês podem ver que o admin, que é esse que eu estou usando, está aqui, então ele tem permissão de discover manager, então eu vou lá na parte de compliance e olha aqui, todos os meus botões, ó, agora sim o administrador tem opções de estimar a pesquisa daquela query, dar um play, dar um stop, ó, esse botãozinho aqui é massa, ó, exportar para PST, é o que a gente vai fazer agora, tá? Então vamos criar uma outra regra aqui, beleza? Vamos criar aqui, backup, backup, finance, vamos colocar aqui, beleza, vou fazer aquela opção que eu comentei com vocês, eu vou falar que eu quero fazer um search em todas as mailboxes, agora, ó, que legal, como eu tenho a permissão, eu já posso fazer um filtro por conteúdo, legal, né? Mas daqui a pouco a gente vai, a gente vai, passa nele com mais calma, quero mostrar para vocês, olha aí, ó, então se eu coloquei todas as mailboxes, se eu coloquei um search ao mailbox, eu, eu, é, se eu coloquei search em todas as mailboxes, eu não consigo reter o conteúdo, por quê? Porque é um, é by design, é uma limitação, é uma delimitação não, é um desenho do produto, foi desenhado para funcionar assim, eu não tenho como fazer uma search, uma query de todas as mailboxes da organização, porque isso pode infringir com a regra lá do inplace hold, que é de ser 10 mil mailboxes, então, o que que eu faço? se eu quero fazer retenção mesmo, e não só pesquisa, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar explícito quais mailboxes que eu quero, tá? Então, eu vou colocar aqui, o interessante dessa função é que eu posso colocar um grupo também, tá? Ah, pode, Bruno, posso, e o que que o grupo vai fazer? Vamos ver esses administradores aqui lá no Active Directory, esse grupo, quem ele tem aqui, vamos ver quem está dentro dele, vamos lá, lá nos administradores, está o admin1, admin2, vamos remover o admin2, vamos colocar o Bruno, vou colocar o Davi, meu irmão, em homenagem das crianças, Davi, se estiver acompanhando aí, um abraço para você, vou colocar a minha mãe também, acho que minha mãe tem uns e-mails me xingando aqui, então, isso é legal para a gente fazer uma brincadeira, mãe, se estiver assistindo aí, está de boa. Então, beleza, eu tenho aqui um grupo onde eu posso inserir, o legal de adicionar um grupo, tá? É que o quê? Ele não vai deixar o grupo, o grupo só serve para facilitar ali a gestão. Quando eu fizer, quando eu finalizar a regra, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele chama de expand, tá? Ele vai expandir os usuários do grupo e vai colocar os usuários explícitos ali. Então, quer dizer, se eu inserir novos usuários no grupo, não quer dizer que esses usuários vão entrar na regra não, tá? Ele só faz isso para quê? Para facilitar, para eu não ter que inserir um por um, eu coloco todo mundo dentro de um grupo, coloco o grupo ali e dou um next, ele faz o expand e coloca todo mundo para mim ali. Só para facilitar para o administrador mesmo, beleza? Não quer dizer que ele vai fazer tudo, não. Então, outra questão aqui, eu posso fazer meu filtro ali baseado em palavras, baseado em datas de início, né? A partir de quando, finalizando em quando, essa query, ou entre, né? Um range ali, entre, iniciando tanto, terminando tanto, from, né? De um remetente da minha organização específico para um remetente específico e aqui que eu comentei com vocês, ó. Os message types, isso aqui que é legal, eu posso definir por message types, então eu quero só meetings. Meetings o quê? São as meetings do Skype, tá? Do Skype for Business. Tasks, notes, documents, journaling, journaling são aquelas regras de journaling que a gente pode criar dentro da organização, contatos e link items. Link items aqui, ele chama de conversation history, tá? São aquelas mensagens que são armazenadas automaticamente do seu Skype for Business na sua mailbox, beleza? Isso aí que são os link items. Então, eu não vou fazer, eu vou deixar para incluir todo o conteúdo, beleza? Quanto mais conteúdo, melhor. Aqui ele já falou, em place hold é uma feature premium, tá? Então, a requer call enterprise, tanto do client, tá? Quanto do exchange server, beleza? Beleza, agora eu posso, olha lá, beleza, eu posso fazer, posso colocar meu conteúdo ali em retenção. Por quanto tempo ou indefinidamente? Indefinidamente. Enquanto eu tiver aí essa regra ativa, eu quero reter tudo que meus usuários têm, beleza? Aí, aquela mensagem que eu falei com vocês, aquela ação que eu falei com vocês, a regra percebeu que lá na query de usuários, no search mailbox, ele tem um distribution group. Então, o que ele vai fazer? Ele vai expandir os membros e adicionar os membros que estão incluídos nessa regra, beleza? Tá perguntando isso. Beleza, pode fazer. Então, agora ele já expandiu os usuários e já incluiu, beleza? Vamos dar uma olhada como ficou? Beleza, olha lá, fez o search, já expandiu o grupo, não é administrador mais, tá vendo? Igual eu falei com vocês, se eu incluir agora um outro usuário no grupo, ele vai continuar fora da query, ele não vai adicionar na query, por quê? Porque ele já fez o processo de expansão. Beleza, agora o que ele tá fazendo? Aquela telinha que a gente mostrou lá no PowerPoint, ele tá estimando aqui, essa minha query, tá? Então, ele tá estimando o quê? O tamanho dela, a quantidade de itens, lembrando que, essa query eu tenho quatro mailboxes, então o tamanho aqui é uma somatória dessas quatro mailboxes, beleza? Então, vamos esperar aqui ele terminar rapidinho, as mailboxes não estão muito grandes, acredito que vai terminar rapidinho. ele falhou aqui no estimado, vamos ver aqui. Mandar ele estimar de novo aqui. Beleza, mandei pra fila de novo, só pra ele fazer o retry, como é a primeira vez, ele pode ter falhado ali na hora de fazer essa pesquisa. aí a gente fica naquele aguardo, né, das demos que, que sempre são uma incógnita pra gente, sempre funcionam antes, na hora sempre, tem aquela surpresinha, mas naquela hora que Deus mandou o trovão, acredito que ele avisou que ia funcionar. É, como backup eu já deixei uma aqui, criada, já com o estimated fate, não sendo bobo, pra não pegar pelo, beleza, aqui só tá o admin, deixa eu ver se eu incluí um outro, não, vou incluir não, porque, pra ele não falhar. Mas mesmo assim, ele só não fez a estimativa pra gente aqui, tá, mas eu quero só mostrar a estimativa pra vocês, então tá aqui, ó, a estimativa dessa teste 1, que eu já tinha criado anteriormente, então, e ela só tem uma mailbox, né, ela só tem o admin, aqui no source, então, essa mailbox, com certeza eu posso afirmar que, todos os itens dela tem 23, 85 MB, 54 itens. Aí o, o usuário pode falar com vocês, mas eu não tenho 23 MB, eu tenho 20, eu não tenho 54 itens, eu tenho 40, por quê? Porque aqui tem os itens que estão retidos também, tá, os itens que estão em retenção, também estão aí, então, o usuário não sabe que ele tem itens em retenção, então, ele vai falar com você que o tamanho é menor, que os itens são menores, beleza, isso aqui só o administrador consegue ver. Então, mesmo aqui falhando, a gente vai fazer a função interessante, que é o quê? Fazer o export, Bruno. Beleza, Bruno, o que precisa fazer o export? Precisa instalar um monte de coisa, precisa configurar um monte de coisa, precisa rodar comandos malucos, e não, só clicar nesse botão. Ah, não acredito, pode acreditar, cara, na primeira vez que eu usei também, eu fiquei do mesmo jeito que vocês devem estar ficando agora, eu não acredito, que era só clicar nesse botão. O que ele vai fazer? Ele vai rodar um applet, tá? Um applet é uma função, é um recurso ali, é um executável, e ele faz o quê? Ele roda direto do servidor. Então, eu rodo o applet ali, e nesse applet, eu falo o quê? Que eu quero chamar essa função de export pst2. Legal, cara. Então, eu vou escolher um local aqui, para a gente salvar, né, eu já escolhi aqui um local, eu criei uma pastinha aqui no C para a gente, com o nome de export pst, beleza, já coloquei aqui, então, então aqui eu tenho duas opções, habilitar the duplication, e fazer o include insertable items. O que são essas duas opções? O the duplication ali, é o quê? Se eu habilito o the duplication, eu falo que aquelas mensagens, que às vezes estão duplicadas dentro da minha mailbox, vão ser consumidas, vão ser evitadas de serem enviadas para a cópia. O que é uma mensagem duplicada? Se ele percebe que eu estou em um grupo de distribuição, por exemplo, e eu recebi a mensagem como usuário mesmo, e também pelo grupo de distribuição. Então, se ele percebe que eu tenho a mensagem, que ela é idêntica, o cabeçalho da mensagem, não é um forward, se a pessoa fez um forward, a mensagem já é diferente, o cabeçalho já mudou. Então, se ele percebe que eu recebi duas cópias da mesma mensagem idênticas, às vezes porque eu estava em dois grupos, e aqueles dois grupos receberam a mensagem, então o que ele faz? Habilitando a duplication, ele não me entrega. E esse include insertable items, são itens que estão fora de pesquisa, que ainda não foram indexados, ou que vão ser indexados, ou que por algum problema ou motivo não foram indexados. Por exemplo, um anexo que às vezes é muito grande, ainda não deu tempo de indexar, então ele vai incluir esse cara também. Então, só isso, eu só cliquei ali, ele já vai iniciar meu export, vai me pedir uma credencial ali daqui a pouco, algumas vezes ele passa direto, outras vezes, a maioria das vezes ele pede uma credencial, porque mesmo que eu tenha permissão, ele só quer validar que eu realmente tenho a permissão. Beleza, pediu aqui minha credencial, passo para ele aqui minha credencial, vamos só... Vamos ver se é o seu administrator ou se é o seu admin. Só um minutinho, só para a gente conferir aqui, problemas técnicos na hora do export. Meu, box import, export, admin, beleza. Beleza. É, está aqui tudo ok. Vou fazer um outro teste aqui. O Bruno também está dentro dessa opção. Vamos tentar exportar com... Vamos tentar exportar com o Bruno aqui. Vamos tentar exportar com o Bruno aqui. Vou fazer um teste aqui. Estranho, cara. Acabaram de testar e esse cara tá funcionando. Coisas de lab, né? Vou fazer assim. Beleza. Fiz um change aqui direto pro change online, tá? Mesma coisa, beleza? Aquela questão que eu comentei com vocês, ó. Mesmo cenário, mesmo tela, ele só avisa aqui, ó. Ah, beleza. Se você quiser, você também pode usar direto pro compliance center. Então eu vou fazer aqui, a regra já tá criada também. E eu vou fazer um export aqui. Por algum motivo, ele tá tendo um problema de autenticação no meu cenário ali. Eu vou dar uma olhada no que pode ser, o que tá acontecendo, tá? Mas a questão aqui no change online é a mesma coisa. Mesma tela, mesma opção. Vou criar aqui uma pastinha no C também. Criar uma folder aqui. Esporte. Esporte. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui eu já fui... Aqui vocês podem ver que como eu falei com vocês, a gente pode criar novas. Eu criei uma bem legal que chama God Permission. E a God Permission tem todas as permissões da minha organização. Então esse cara aqui tem permissão. Esse cara aqui não vai faltar nenhuma permissão pra ele administrar, né? Tanto o admin quanto o Bruno. Beleza. Vamos voltar aqui. Beleza. Ah, deixa eu... Enquanto ele tá fazendo aqui, o que ele tá fazendo? Ele tá conectando e tá calculando. Deixa eu só olhar uma questão aqui, ó. Ele já tá exportando. Beleza. Já começou o export. Ele vai avisar pra gente. Enquanto isso, vamos voltar lá. Deixa eu fazer um outro teste aqui. Mas antes disso eu quero ver o meu usuário local aqui, o admin. Qual que é o pn dele. Blog do lopes.com Não achei que pudesse ser o caso da upn. Vamos tentar de novo. Vamos fazer melhor. Vamos fazer no de baixo que eu de baixo. Não... Não falhou o estimate search ali, né? Então vamos fazer esse aqui. Enquanto isso, nosso lado da Exchange Online tá fazendo. Estamos quase terminando, viu, galera? Tá com sono aí? Tá cansadão? Aguenta a mão aí que a gente vai acabar. E vai ter um QA aí, um questions and answers aí no final. Pra tirar dúvidas aí. E já de antemão, já agradeço vocês aí que estarem nos acompanhando. Ambiente, vocês perceberam que o Bruno tá logando com usuários parecidos, com o mesmo domínio, tanto na nuvem quanto no online. O que é isso? Esse ambiente é híbrido, tá galera? Então ele... Vocês vão perceber que tem os mesmos usuários aí nos dois cenários, tá? Eu achei que fosse pela upn, mas não é. Eu vou dar uma olhada daqui a pouco. Eu já vou até deixar o Event View aberto aqui e dar uma olhadinha se tem alguma informação legal pra gente. Então vamos voltar lá no... Ó, terminou. Então já tem, ó. Completou com sucesso. Tem a velocidade que ele fez, né? 776 Kb por segundo. Ele exportou 195 itens, 25 MB, tá? E tá lá naquela seção que ele mesmo já me abre o link aqui, ó. Ô, que massa, cara. Eu não tenho Outlook nessa máquina, tá? Mas vocês podem ver que eu já tenho um e dois PSTs. Uai, Bruno, por que você tem dois PSTs? Vamos entender, então. Ele fez... O deduplication também faz isso, tá? Aquela... Aquela função que ele me pergunta, você quer deduplicar ou não? Ele não soma os PSTs. Eu tenho dois usuários. Como eu não habilitei o deduplication, ele vai me entregar dois PSTs. Se eu tivesse habilitado o deduplication, ele ia me entregar só um PST com o conteúdo de todo mundo. Então é legal, ó. Eu não habilitei o deduplication, eu tenho dois PSTs. O da mailbox que chama Test Hold e o da mailbox que chama Bruno de Castro Lopes, tá? É... Eu tô sem Outlook aqui. Se eu tivesse com Outlook aqui, a gente poderia simplesmente linkar o PST e... Deixa eu ver. Eu acho que eu tô com Outlook sim, ó. Acho que eu tô com Outlook aqui. Vamos logar no clientzinho aqui que eu já copio o PST pra lá e já abro pra vocês o PST ali como um PST normal mesmo. E esse Result Logs, Bruno? Esse Result Logs é bem interessante. Vamos abrir ele aqui mesmo com o Notepad, ó. Você pode converter ele, abre no Excel, converte ele, tá? Pro... Pro... Converte ele pro... 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 Pro uma planilha. E você tem ali, ó. O título das suas mensagens, ó. O título das suas mensagens, ó. Você tem ali o ID da mensagem, o horário, tá? Então, você joga isso pra um Excel. Vou ver se eu consigo jogar ali pra esse cara, pra esse clientzinho aqui também. Vai ficar bem bacana. Vamos jogar aqui pra área de trabalho mesmo. Copiar esse CSV. E esse config aqui é simplesmente o que que ele fez, tá? Ele só é um log ali, como se fosse um log do Applet rodando ali, ó. E acessando as URLs, o que que ele tá rodando, que hora que ele começou, que hora que terminou. Quais mailbox que ele fez ali o export, beleza? Vamos copiar esse log aqui e um dos PSTs. Vamos copiar o menorzinho, né? Porque se não a gente... Se não a gente vai ficar horas aqui copiando. Se bem que... Pro... Pro Azure aqui ele vai copiar rapidinho. Vamos ver. Espero que sim. Legal. Então, vamos abrir aqui já o CSV. Professor Fené, fica bravo não. Estamos terminando, tá? Tudo bem. Vai... Vai mostrar o conteúdo aí. Acho que o pessoal não vai ficar bravo aí de passar cada vez mais conteúdo não, né? Isso, tá terminando já. Só por favor, não passa de meia-noite não que a galera precisa trabalhar no outro dia, tá bom? Não, pode deixar. Não vou passar não. Eu também tenho que trabalhar amanhã. Galera, aqui ó. Como eu falei com vocês, ó. Não precisei nem converter, cara. Já veio convertidinho já. Provavelmente isso aqui já até update. Porque ele não... Antes você tinha que converter com o CSV e o CSV já vem convertido. Melhor ainda. Por que, Bruno? Só você selecionar o seu... Aqui ele tá em CSV. Eu preciso pelo menos transformar, salvar como aqui um XLS, né? Então, eu salvo como ali um XLS e eu já consigo fazer uma planilha bem bacana. Fazer filtros, aplicar filtros aí no meu CSV, né? Então, cara, eu já tenho um report. Se o seu diretor, o seu gerente tá pedindo um report pra você, você já tem até um report aqui do seu ambiente. Bem interessante, bem bacana, tá? Acho que ele fez ativação aqui do Excel. Não sei porque que o Excel Online não tava ativo. Vamos ver se ele ativou mesmo. Ok? Dá pra gente fazer um salvar como ali. E outra coisa. Quero abrir o PST pra vocês também. Vamos abrir o Outlook aqui já. Vou criar um perfil novo, tá? Amp. Pra quê? Porque eu quero abrir um perfil que não tenha e-mail nenhum. Eu quero um perfil de Outlook sem conta de e-mail. Na verdade, eu vou ter que fazer. Olha lá. Ok. Beleza. Criou. Beleza. Ótimo. Criou meu perfil sem nenhuma conta de e-mail. É isso aí. Quero um perfil de Outlook só pra ler o PST. Beleza, galera? Então, tá aqui o meu perfil do Outlook vazio, sem nada. Eu vou simplesmente abrir aquele PST. Que a gente exportou, tá? Vamos lá no desktop. Esse cara. Test New Test Hold. Então, ó. Os itens deletados. Aí ele vai trazer aqui a primary mailbox. Tudo que tinha dentro do clutter, tá? O que que é o clutter, né? O recurso aí que a Microsoft implementou no Exchange Online aí. Agora no Exchange 2016 também. E todas as mensagens aqui que eu tenho, ó. Todos os e-mails que eu tenho aqui, ó. De retenção, tá? Que eu enviei pra essa mailbox, né? Que era uma mailbox específica de retenção. Então, todas as mensagens aí, ó. Estão no meu PST. Que bacana. Fiz o export e tá tudo bonitinho, tudo certinho aí no meu PST, tá? Então, usem, abusem dessa opção da feature de Inplace Hold. Vou voltar aqui pro nosso PPT. Então, galera. É isso aí. Agradeço demais a participação de vocês aí. A paciência e sempre aí acompanhando a gente na comunidade. E agora fique à vontade aí. Se tiverem dúvidas, se tiverem questões aí. Podem fazer perguntas. Não sei como que o professor Finet vai achar melhor. Se fazer direto no chat ou se perguntar abrindo áudio. Fiquem à vontade aí. Não, não. Aqui é no chat mesmo, tá? Então, pessoal. Aí do lado direito, vocês vão ver o chat. Vocês já estão usando aí desde o início do evento. Então, ali vocês podem colocar suas dúvidas, tá? Que o Bruno vai dar uma olhada aí. Vai tentar responder tudo dentro do possível. Pessoal, se vocês estão assistindo ao vivo ou estão assistindo a gravação. Não esqueçam de deixar o like, tá? O joinha no vídeo, tá? Pra poder comprovar que o vídeo foi legal. Então, vocês estão aprovando o vídeo que o Bruno disponibilizou nessa noite de quarta-feira. O pessoal tá botando lá, né? Foi bem explicado. Pessoal, eu tô tendo uma grande sorte com todos os convidados, né? São amigos que eu fiz ao longo desses anos de TI. E o Bruno também, tá? É mais um integrante do MTI, tá? Procurem lá no Facebook o grupo MTI. Quando ele começar a responder, eu vou botar aqui no chat pra vocês, tá? O MTI é um grupo onde só tem fera colocando artigos de ótima qualidade, tá? Cada um dentro da sua especialidade. E o Bruno é Exchange e Office 365, tá? Então, entra nesse grupo lá no Facebook que só conteúdo de qualidade, tá bom? E pra quem ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam, tá? Tem o botão de inscrição abaixo do vídeo. O que você ganha com isso? Sempre que tiver um vídeo novo no canal, vocês vão ser avisados em primeira mão, beleza? Se você já faz parte da minha lista, você vai estar recebendo os e-mails, tá? Então, falo pra vocês. Não clique no botão pra sair da lista, tá? Pra vocês não deixarem de receber os e-mails com convites para novos webcasts, tá? Dentro do possível, eu vou estar sempre, ou eu ou algum convidado, mostrando conteúdo de qualidade pra vocês, tá? Nessas noites de quarta-feira, beleza? Beleza, tô vendo ali que o Bruno perguntou como entra no MTI. Bruno, é só procurar lá no Facebook. Tem o nosso grupo MTI lá, só fazer parte, tá? E você vai receber todos os... Como o Fili bem disse aí, vai receber todo o conteúdo, todas as informações aí sobre os artigos, acompanhar aí sempre os nossos lançamentos, beleza? É... Fábio. O Fábio perguntou se puder voltar ao processo de permissão pra dar a permissão pra baixar a PST. Claro, posso sim, sem problema. Vamos voltar lá então. É... Então, voltando lá no processo de permissão. Tá, vou mostrar até os que tem o exemplo ali já, né? Que fica até mais legal pra gente visualizar. Ah, legal. Agora você fica parando aí, beleza. Então, vamos lá. É... Eu abri aqui uma outra tela, né? Com o usuário sem permissão. Então, vamos logar aqui com o cara sem permissão, tá? Com a de mim 2. E aí, com a de mim 2, eu não tenho a permissão de compliance manager, tá? Beleza? Não tenho permissão. Então, o que que eu vou fazer, Bruno? Agora eu vou inserir a permissão por admin 2, tá? Vou lá no discovery manager. Então, vou lá na parte de permissions. Aqui é o meu airback, tá? Que eu chamo de role-based access control. Então, nesse grupo, discovery manager, é o grupo que precisa das permissões pra exporte PST. Só que o que que eu falei aí com vocês? E a opção de exportar e importar pro PST, ela não vem aqui, tá? Ela vem fora. É assim que o grupo vem, ó. Aí eu tenho que vir aqui em roles, tá? Além de adicionar o administrador, eu tenho que encontrar aqui a ficha de mailbox import export. Tá aqui, ó. Adiciono ela, tá? Só adicionei ela aqui pra ficar fácil. E agora eu vou aqui embaixo e adiciono também o admin 2. Beleza? Então, adicionei aqui o admin 2. Legal. Agora, o que que eu vou fazer? Pra permissão ser aplicada, eu vou fazer um log off. Vou fazer um log on de novo. E, voilá, a mágica acontece. Meu usuário já tem as permissões pra exportar pro PST. Beleza? Vamos ver mais uma questão ali. Bruno Carvalho. Ó, outro xará. Tá cheio de Bruno aí, hein? Top, hein? Aí sim, hein, galera. Os Bruno vão dominar o mundo. Mesmo abrindo ticket, quando chegar ao 100 GB, eles deixam como ilimitado ou tem algum outro valor? Então, Bruno, boa pergunta. Eles aumentam de 100 em 100, tá? Por quê? Por questões de administração, né? Como todo administrador de TI, a gente sabe que a gente não pode deixar nada ilimitado, né? Por quê? Se a gente deixa o negócio ilimitado, uma hora esse recurso começa a crescer e a gente perde o controle, tá? Então, a gente... O que que acontece? É de 100 em 100. Então, se chega em 100 e você abre o ticket e eles aumentam, eles vão jogar pra 200. E assim sucessivamente. Beleza? Legal, de nada. Obrigado aí, Thiago, pela participação. De nada, Fábio. Ah, o Johnson falando aqui. Eu também não consegui enviar um link, não. Eu também tenho, Johnson, um artigo. Eu tenho, na verdade, uma série de artigos no meu blog e eu fiz um wiki também. Eu juntei esses três artigos e fiz um wiki sobre emplacehold no TechNet Week. Eu vou colocar o meu artigo na URL também. Pode ficar à vontade, vou colocar o seu também aí. Vamos compartilhar conteúdo. Valeu, galera. Mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Eu acho que é isso. Ô, Bruno... Fica aí... Opa, desculpa, Finé. Fica aí o slide com as referências, também vou estar postando depois no slideshare e compartilhando com vocês, tá bom? Ô, Bruno, se o pessoal aí quiser contratar sua consultoria, fazer um convite para o churrasco, para o batizado? Como que eles entram em contato com você? Ó, muito bom. Muito bom. Eu falo bastante. Então, se precisar de alguém para falar no batizado, eu como bastante. Se precisar de alguém para comer no churrasco também. Atualmente, eu não faço nenhuma, não tenho feito consultoria por fora, nem nada. Mas se precisarem de algum auxílio, alguma questão, eu fico à disposição da comunidade para poder ajudar. Os meus dados de contato ficam sendo aqueles do primeiro slide lá. Vamos voltar nele aqui. Meus dados de contato ficam sendo o meu e-mail na comunidade aí, o meu Twitter, o meu blog. No meu blog mesmo tem as formas de me contactar lá, além do meu e-mail aí também, né? E o meu Facebook, minha página no Facebook também. Podem entrar, interagir. Curtam a página lá, galera. Curtam a página no Facebook. Sigam a gente aí no Twitter, no blog. Façam a inscrição do feeds lá no blog, que é bem interessante. Isso motiva a gente a estar cada vez mais... Independente disso, eu sempre estou contribuindo com a comunidade, sempre estou fazendo artigo. Eu acho que conhecimento a gente precisa, não pode reter, a gente precisa compartilhar. Mas quanto mais vocês estão acompanhando aí a gente, vocês vão ajudando a gente a fomentar isso, né? A deixar a comunidade cada vez mais abastecida aí de bom conteúdo e de informação. Então, meus dados estão aí, se quiserem anotar, fiquem à vontade para me contactar aí. E gosto de churrasco, gosto de jogar FIFA também. Se quiserem me adicionar aí, minha game tag é a mesma do Twitter, tá? Pode me adicionar na Xbox Live aí e vamos bater um FIFA aí também, beleza? E aí, pessoal, será que alguém vai querer jogar online aí com o Bruno? Então, vai lá, pessoal. Conecta aí e joga o FIFA, né? É isso aí. Com o Bruno. Beleza, pessoal. Então, estamos no final de mais um webcast. Agradecer a presença de todo mundo que ficou acordado aí até o final, tá? O conteúdo do Bruno foi muito bem explicado, tá? Não é um webcast simplesmente, é praticamente uma aula, tá? Então, ele se aprofundou bem no assunto, explicação direta ao assunto, sem enrolação, beleza? Eu acho que é assim que deve ser e a galera que tem acompanhado aqui o canal deve estar gostando desse formato, tá? De webcast. Os últimos convidados, nossa, eu tive ótimos feedback deles, tá? Pô, do Eduardo Popovici, pô, o pessoal adorou o DFS, o do Marco Jordão também, pô, já passou de mil acessos, né? De mil visualizações. Então, o pessoal realmente está gostando desse formato de webcast. E, pessoal, estou disposto a trazer conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Hoje foi o Bruno, semana que vem vai ser um outro webcast também de qualidade, tá bom? Então, eu conto com a audiência de vocês, beleza? Se precisar de alguma coisa, me chama lá no Facebook, tá? Todo mundo sabe qual é a fanpage do Professor Finet, facebook.com barra Professor Finet, beleza? Me procura lá. E é isso, pessoal. Agradeço a audiência de todo mundo. Um forte abraço e até mais. Obrigadão aí, galera. Agradeço vocês também. Fechando ali com a respostinha do Bruno Carvalho. O valor atual, Bruno, PowerShell no Exchange Online, beleza? Um abraço aí. Obrigado a todos. Obrigado pela honra aí de participar com você, Professor Finet. E tamo junto. Até mais, pessoal. Até mais.